Agora que as férias estão chegando, que tal comprar tal cabalte da Motorola? Por que, Cris, eu vou comprar esse rádio? Porque esse rádio tem uma abrangência de até 3 quilômetros. Então você que tem aquele filho que adora chegar no parque, sumir, né? Que tem família grande, cada um tá num carro, precisa se encontrar, se falar onde é que vocês estão, foi ao shopping, o pai e a mãe estão fazendo compra, aí o filho tá lá brincando, e aí tá na hora de ir embora, no encontro. Esse rádio vem pra solucionar. Excelente pra família, né? E quanto é que você paga? R$159,00, e além de você pagar esse preço, se beneficiar, você está colaborando também, porque ele vai nessa embalagem do Rock in Rio. Pra você que quer colaborar, você sabe que uma parte dessa verba está sendo destinada a um projeto, que é o Viva Rio, né? Pra cuidar de crianças carentes e adolescentes também. Então você que é colecionador, você que vai participar aí da terceira edição do Rock in Rio, pode também estar comprando, você ajuda, e tem esse rádio aí que é ótimo pra família. Pra você que pratica esportes radicais, também você pode comprar o rádio, tem os acessórios também, e a gente vai passar alguns endereços pra que você possa procurar este rádio. Tem taxa de manutenção mensal? Não, sem taxa. Nada? Ele funciona a pilha, né? É facinho. Então é só trocar a pilha. R$159,00, a gente já falou, o preço vai na embalagem do Rock in Rio, você colabora com esse projeto Viva Rio. Onde é que você vai encontrar? No Studio 2, telefone 3031-1127, na Quixel 285-3600 e na celular Mix 285-2144. Você não pode perder a super promoção aí da Motorola pra você e pra sua família.